Fundação Telefônica Vivo apresenta Oi meus amores, hoje a gente vai atravessar fronteiras no pensegrande.doc No pensegrande.doc Oi galera Direto de São Paulo, essa cidade cheia de histórias e sonhos A gente vai conhecer um Instituto Alinha Um empreendimento que vem para combater o trabalho escravo de quem faz a roupa que a gente veste Em quais peças você e eu temos habitado? São Paulo é uma coisa doida, né? É uma cidade que realmente atrai muita gente Muitas coisas acontecem aqui Muitas possibilidades acontecem aqui Acho que é por isso que tantos imigrantes acabam vindo, se concentrando na cidade de São Paulo Para trabalhar A maior polo-teixo, centro-teixo do Brasil aqui em São Paulo Mas nunca imaginei que existissem tantos imigrantes na cidade de São Paulo Quando eu fui entender o quanto de imigrantes moravam aqui A estimativa de número de oficinas de costura que estão aqui em São Paulo Então eu entendi que o problema não é que as pessoas não sabem que o trabalho escravo acontece Mas então, qual é o propósito do projeto? O propósito do projeto é, acho que, conseguir mostrar que a roupa não nasceu do cabide A roupa nasceu da mão de alguém E que essa pessoa precisa ser remunerada, precisa ser reconhecida É realmente trabalhar com a humanização E com a valorização desses profissionais Que estão por trás de todos os corpos que a gente investe Eu quero escutar junto com eles esse programa É direito o que fala, né? É eu abrir um horizonte para uma galera que está fazendo um trabalho com significado Além da etiqueta E ela me faz acreditar mais na humanidade Sim, porque vocês vão ver o jeito que ela entra na vida dessas costureiras Mostrando um novo jeito de trabalhar Sem perder a dimensão humana Não, não é? Não, é que... Não, é que não é? 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 Você dá vida já? Fotinha, como fica? Triste isso Não, não é que não é? Não, é que não é? Dá Isso Eu vim aqui para trabalhar, né? Para ganhar um pouco de dinheiro e estudar lá Onde você é mesmo? De Bolívia La Paz Você conheceu a costura aqui no Brasil? Sim Eu não conhecia ober, galoneira, essas coisas Não sabia como era Em recta, da costura estava zero Então eu cheguei aqui, aí que aprendi a conhecer Eu aprendi a costurar lá, né? E assim Aí veio para cá? É Vim para cá Por que que você decidiu vir para cá, assim? Por que o Brasil? Trabalho, né? Queria trabalhar e... Tener meu próprio dinheiro Porque... Quando me falaram Como que você ganha aqui Eu... Achei que era bom aqui, né? Por isso que vim também Aí você montou sua oficina e começou a trabalhar aqui? Sim Trabalhei A gente está aqui na oficina da Alicia e do Santos Hoje a gente vai começar o cumprimento do plano de ação Segura, né? Com a instalação elétrica adequada Canalizar os fios, individualizar as tomadas Mudar um pouco a disposição da oficina Já pensando em todos os parâmetros Que a gente tem que seguir de normas regulamentadoras Instalar o instintor de incêndio Que já foi adquirido já para todos os tipos de incêndio Que podem ocorrer em uma oficina elétrica De material de tecido E trabalhar um pouco a questão de organização Mudando a prateleira Para depois instalar futuramente uma segunda prateleira Para trabalhar a disposição dos tecidos e a organização Para tirar a obstrução do chão E ainda vai ficar faltando também A troca das cadeiras Para cadeiras que respeitem as normas ergonômicas de trabalho E vai ser tudo hoje? Tudo hoje Assim, ó Vai ver acontecer A gente trabalha tudo errado, né? Sem documentação A gente não emite nota fiscal Tudo isso Claro, trabalha com CNPJ Mas emite nota não Então, se trabalha Antes da linha era assim Sim E agora, depois que vocês conheceram a linha O que mudou para você? Bastante Bastante? Sim O que? O que você vê como mudança? A estrutura da oficina Como tem que ser Todo extintor Como tem que estar a instalação Tudo isso O dia a dia do trabalho de vocês mudou? Sim Mas vai mudar, sim É? Vai mudar mais ainda? Sim Cadê a plaquinha de sinalização? Vamos pregar Vai, Santos Prega Vamos lá, com gosto Em cima ali Em cima do... Indica aí Porque o objetivo é só trabalhar oito horas A gente não trabalha oito horas Trabalha de oito até dez Oito da manhã, dez da noite? Sim Quantas horas por dia você trabalha? Acho que doze, quatorze horas Quatorze horas por dia Acho que sim E quanto você ganha por dia? Ou quanto você ganha por cada peça? Você sabe? Por cada peça Depende de modelos difíceis, fáceis Mas, maiormente, trabalha dois, três, quatro reais Até cinco Seis também chega Galera, eu tô chocada com essa história dos refugiados Eles estão aqui em busca de trabalho, estudo, esperança Mas precisam de negócios como a linha Que traçam rotas reais de transformação Oferecer educação e profissionalização é um caminho sem volta E é só com dignidade e boas condições de trabalho Que a gente vai poder falar de mudança Pra valer E é isso que a linha tá buscando Quando foca na regularização do empreendimento Melhorando o ambiente E legalizando o processo Conectar empresas e confecções Esse diálogo dá jogo Café aqui é as... As oito Oito, oito e oito e meia O escritório do Instituto Alinha fica na minha casa Essa aqui? Bem pequena, a nossa base A gente não trabalha muito aqui no escritório A grande força de trabalho do Instituto Alinha tá na rua Tá nas oficinas de costura Visitei cada uma das oficinas de costura A ideia inicial da Alinha Que nem chamava Alinha Nesse princípio era completamente diferente Era... Eu pensava num aplicativo Num software que pudesse prever o trabalho escravo Antes dele acontecer Por uma conta matemática Então se você sabe que tem dez costureiros Que eles trabalham oito horas por dia Que essa peça levou uma hora pra ser feita Você sabe que cada costureiro só vai conseguir fazer oito peças A oficina só vai conseguir fazer oitenta peças Você pede mil peças pra cinco dias Ou você tá sendo condizente de que esses costureiros estão trabalhando o dobro Ou você tá sendo condizente de que essa oficina tá repassando pedidos pra outras Porque mágica não acontece Então entendi que não era uma plataforma de prever o trabalho escravo Que o sistema precisava O que essas oficinas Pequenas oficinas que estavam nessas condições mais precárias Precisavam É de conexão É de visibilidade É de trabalho justo É de pagamento no final das contas Como se elas recebem um valor justo pela peça E isso só iria acontecer Se essas oficinas de costura fossem formalizadas E aí a gente mudou toda a história Construiu o Instituto Alinha realmente pra ajudar a formalizá-las Pra tirá-las da informalidade Pra tirá-las da invisibilidade E aí ter uma plataforma que fosse possível essa conexão Com marcas que já tivessem virado essa chave Eu comecei a trabalhar na Alinha no começo do ano Desse ano E antes eu trabalhava no interior Lá em Bauru Como advogada E aí mudei pra São Paulo Pra trabalhar na Alinha junto com a Dari E agora chegou a Ana Pra trabalhar com a gente esse mês Foi esse mês, né? E agora estamos as três trabalhando juntas Três mulheres Três mulheres jovens, fortes Bom dia Então, deixa eu contar como foi a Alícia Ela já fez muitas melhorias assim Ela já vai entrar na plataforma Só estamos esperando ela terminar o CNPJ De abrir mesmo o CNPJ Aguardar a documentação E ela já vai pra plataforma da Alinha Uma vez que ela passou por esse plano de ação A gente reavalia Se ela já está formalizada Já emite nota fiscal Já tem condições de segurança Mínimo Minimamente adequado E aí basicamente ela fica visível na plataforma Marcas e estilistas Que querem encontrar oficinas Essas marcas podem encontrar essa base de dados Uma vez que a oficina de costura está na plataforma E a marca já assinou um plano Uma vez que acontece esse match Que a gente chama de Desencontro entre marca e oficina A gente não faz intermediação A gente é uma plataforma de conexão Uma vez na plataforma Vocês vão negociar diretamente Marca e oficina Pra que não fique recursos pelo caminho O recurso da marca vai direto Pra remuneração da oficina Nossa, vocês pegaram essa ideia genial A estilista e a costureira Se conectam pela plataforma E depois elas negociam diretamente Mas tudo dentro da lei Do respeito De forma autossustentável Essas mulheres incríveis Estão dando visibilidade aos trabalhadores Evitando o trabalho escravo E conectando pessoas em busca de um bem comum Ideias como essa nunca saem de moda Alinha no movimento A gente veio entregar hoje A plaquinha da Alicia De oficina alinhada Ela está a um passinho de entrar na plataforma Faltam poucas coisas Pra ela conseguir entrar na plataforma As cadeiras precisam ser ergonômicas Tem alguns requisitos específicos De como tem que ser a cadeira Isso ainda precisa ser trocado Que vai sendo aos poucos O plano de ação é feito De acordo com o que cada oficina tem disponível Financeiramente A gente vai fazendo ao passo Que a oficina pode investir Como que o Instituto ganha dinheiro Nesse projeto A gente é sustentável A gente tem instituto no nome Mas a gente é um negócio social Foi? Foi O modelo tem que ser sustentável por ele mesmo É isso que eu acredito Por isso que eu acredito nessa importância Das marcas contribuírem O negócio social é isso O próprio sistema do negócio Claro que com captação de recursos Somando nisso também Mas o próprio sistema da linha É construído pra que um dia Ele se mantenha por si só Sorriso! Vai, Santos! Essa aqui ficou boa, não? Dá um abracinho, né, Santos? Não! Não? Não! 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 Dá um abraço! E está listo para poder Abre o mundo de Jaime Tchau! 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 Um oferecimento Fundação Telefônica Vivo.